011 está iniciando o patrulhamento normal, que é a PQRV, estou com 7 endivida armada. 011 está iniciando o patrulhamento normal, que é a PQRV, estou com 7 endividas armadas em resultado. 011 está iniciando o patrulhamento normal, que é a PQRV. 011 está iniciando o patrulhamento normal, que é a PQRV. O que é isso aqui? Quanto tempo é possível. E os deuses, temos um incêndio de fogo em Onandaga. Olha como ele vai no Norte, na Onandaga Avenida, em português. Peguei Parece que você está indo no norte, em Onandaga Avenue Entra lá nesse escritório onde não foi, percebe? É nem troca de fogo Caramba, os caras não morrem velho! Você está de colete? Tá Peguei 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 Tem um aqui Ah, tá dentro da casa, ó. Cadê? Ó o tiro dele, tá saindo aqui de dentro, ó. Vai dar um jeito nisso aqui. Já era. Matou. Opa, tem mais cara. Cadê? Acho que tá dentro desse prédio aqui, ó. Mas... Vai, vaza, vaza. Esse prédio não é entrável. Acho que tá bugado lá dentro. Sai, sai. Você vai fazer a contenção aqui do QTH positivo? Positivo. Tá lá dentro mesmo, só que... Não tem como entrar. Cadê? Mostra a casa aqui que eu vou lá. Mostra aí. É aqui, ó. Tá mostrando que tá aqui dentro desse prédio. Eu já dei conta dele. Se era o que tava atirando aí, eu já dei conta dele. Não, parece que tem outro, ó. Piscou de novo vermelho o mapinho. Peraí. Ele tá vivo, tá lá em cima. Lá em cima da casa? Deixa eu pular aqui. É, como se estivesse lá dentro. Por que é que não pula aqui? Aí. Ó, a GCM tá melhor que a força tática e quente, né? Que isso. Vou até deixar vocês acabarem aí. Nossa. O vídeozinho com a nova trail. 2017. A força tá deixando a GCM fazer... Fazer a operação de risco. Que isso. E aí E aí E aí E aí E aí